E ainda falando em novembro azul, agora você vai ver uma ação diferente que está sendo feita por uma barbearia de Rio Preto para o mês de novembro. Olha, metade do dinheiro de quem fizer a barba vai para o Instituto do Câncer do Hospital de Base. A lei, é claro, de conscientizar e incentivar os homens a fazerem os exames. Há 10 anos sem fazer a barba, Eduardo sentiu a diferença de tirá-la por completo. Mas a ação dele foi por uma boa causa. O motivo é muito justo, vale muito a pena. É uma campanha que o pessoal está fazendo aqui, que é muito legal. E além da gente vir aqui e colaborar, o alcance da campanha tem sido muito legal. Eduardo está participando de uma ação que esta barbearia em Rio Preto está fazendo no mês de conscientização contra o câncer de próstata, o novembro azul. Os sócios fizeram até um vídeo que viralizou nas redes sociais. Todos, até mesmo quem estava com a barba bem comprida, fizeram questão de participar. A ação funciona assim. O cliente entra na barbearia com bigode e barba e sai só com o bigode. A barba precisa ser feita por inteiro. Tem que sair daqui de bigode. Então chega de barba, faz um bigode, a barba pode estar curta, a barba pode estar comprida. O que vale é a intenção, a possibilidade de ajudar. Saindo daqui de bigode, contribuiu. Metade do valor arrecadado com esse trabalho vai para o Instituto do Câncer do Hospital de Base de Rio Preto, que atende hoje centenas de pacientes. Quase 500 homens com câncer de próstata estão em tratamento atualmente no Instituto. Renato também decidiu participar da campanha e diz que valeu a pena. Aqui você causa na família. Essa doença é muito complicada e acho que toda ajuda sempre é bem-vinda, né? Um a cada sete homens no Brasil terá câncer de próstata, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Essa é a doença mais comum entre os homens acima de 50 anos e que mata um brasileiro a cada meia hora. Por isso a prevenção é fundamental. Segundo especialistas, quem faz o exame tem de 80 a 90% de chance de cura. O exame preventivo de próstata é aconselhado acima de 45 anos, está procurando, independente se tiver casos na família ou se não tiver casos na família, é importante estar procurando. Seu Benedito, desde 2013, trata de um câncer no fígado. Ele tem 53 anos e faz sempre o exame de toque. O aposentado acredita que o fato de muitos homens não procurarem um médico para prevenção é mais falta de informação do que preconceito. Tem que fazer porque faz parte da minha saúde, né? Então tem que acompanhar para... Porque você achando o caso novo é mais fácil para cuidar, né? Porque o caso se agravar mais, aí já fica mais difícil, né?